A Patrícia Piaça que está lá no Vale dos Sonhos e mostrando uma família que está penando com os prejuízos provocados pelo temporal, né Pathy? Bom dia pra você, como é que está a situação por aí? Situação triste, viu Manu? Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo ligado aqui no Goiás no ar. A gente está no residencial Vale dos Sonhos, onde uma casa foi atingida aí pela força da água e essa dona da casa aqui, a dona Marta, né, a filha dela, acabaram perdendo tudo. A gente está na sala da casa que não tem mais nenhum móvel, viu Manu? Foi tudo retirado aqui ontem mesmo, eles tentaram fazer uma limpeza pra retirar a lama, né? Ela estava me mostrando pouco o que conseguiu salvar, já já eu vou mostrar pra vocês de casa o que ela conseguiu salvar de toda essa chuva. E dona Marta, como que foi? A senhora mora com a filha, né, mas estava sozinha no momento da chuva. Quando que a senhora percebeu que tudo estava sendo perdido ali? Foi na hora que eu escutei o barulho do portão, que quando eu vi que eu saí aqui, a água já estava subindo, assim, foi muito rápido. A senhora está bastante emocionada, porque como é olhar pra casa e ver que tudo que a senhora trabalhou pra conseguir... E você olha assim, acabou em tudo e nada. É muito triste, gente. Aí eu fiquei tentando salvar meus bichos, aí quando eu vi a minha geladeira, a geladeira estava boiando, aí foi que a vizinha veio aqui tentando me tirar, eu, porque eu não queria sair, eu queria pegar meus bichos, entende? Era a principal preocupação da senhora? Era os meus bichos, os bichinhos, afogando, foi muito triste, gente, é muito triste. A gente vai andar aqui pela casa, Manu, pode me acompanhar também, dona Marta, pra gente mostrar, olha só. Aqui, João, pode... Ela vai mostrar, olha só. Foi tudo retirado, a gente dá pra ver a marca da água ali na parede. De mais pra cá, olha só a situação dessa cama aqui, Manu, toda cheia de lama, os guarda-roupas também, a água entrou em tudo. Tem a televisão aí em cima da cama. Perdeu tudo, dona Marta? Tudo. Da gaveta do guarda-roupa pra baixo, perdeu tudo. Aquele pano que tá tudo lá, a roupa que tá na parte de baixo, perdeu tudo. Só não... A parte de cima não perdeu ainda. Aqui, mais pra cá, João, tem um outro quarto aqui, onde eles estavam tentando organizar, olha só, o banheiro dela também, a água atingiu tudo. O pessoal da Defesa Civil tava explicando que, possivelmente, o que causou esse dano, porque foi a primeira vez em 10 anos que ela mora aqui, foi uma casa que fez uma obra ali, sem orientação técnica, tinha uma grande quantidade de lama, e essa lama desceu, então, pela rua, Manu, e, então, entupiu a boca de lobo que fica em frente à casa aqui da dona Marta. Possivelmente, isso pode ter sido a causa de todo esse problema. Inclusive, a Defesa Civil, nesse momento, tá lá na casa, desse pessoal conversando, orientando ali pra saber realmente o que aconteceu. Nesse quarto aqui, é tudo que ela conseguiu salvar, Manu, tá? Nessa sacola aqui, olha só, uma quantidade de roupas, a cama também foi atingida pela água, olha só, tá toda suja. A senhora precisa de muita ajuda, né, dona Marta? Eu fiz muito, toda ajuda que vier, é bem-vinda, gente, porque é muito triste isso aqui. Comida, a senhora perdeu também? Como é que tá a situação? Minhas compras, que estavam ali embaixo, perdeu tudo. Qual que, a forma que a pessoa pode te ajudar? Tem um número de PIX, como que o pessoal pode te fazer? Pode ser pelo PIX, que tem o PIX da minha filha. A senhora sabe qual é? Eu posso chamá-la aqui. Pode chamar ela. Chega aí pra gente, por favor, vamos conversar aqui com a filha da dona Marta. Qual que é o seu nome? Letícia. Letícia, qual a forma que o pessoal pode ajudar? Tem um número de PIX? Vamos passar pro pessoal de casa. Tem, o PIX é o número do meu celular, é 629-9478-0347. Vamos repetir pra quem não conseguiu anotar, anotar direitinho? 629-9294... Ai, perdi o número. 9294-0347. Tá certo. A gente vai confirmar esse número certinho também, mas tarde vai passar em toda a nossa programação. Agora, vocês estão precisando de tudo, né, Letícia? É, de qualquer ajuda, se vir pra dar um abraço, qualquer coisa. Ai, qualquer coisa. Não precisa ser material, só de dar um apoio. É, ajuda bastante. Como é? Quando você chegou em casa, você tava onde? Quando chegou em casa, como que foi? Eu tava trabalhando, aí minha mãe não quis me ligar pra eu não ficar preocupada. Aí o Everton me ligou. Você me conhece? Eu falei, não. Aí ele me ligou, a sua mãe tá desesperada lá. Aí na hora veio os bichos na minha cabeça, porque eu pensei que minha mãe não tava aqui. Aí eu falei, e os bichos? Ele falou, não, sua mãe conseguiu salvar os bichos, só que sua casa tá destruída. Você quer que eu vou te buscar? Aí na hora eu liguei pra menina, eu falei, eu não posso ficar aqui. Aí ele foi lá, me buscou, me ajudou. Aí um amigo da... um namorado da minha amiga, o Daniel, viu a situação e conseguiu chegar aqui pra ajudar, né, mãe? Eles precisam, mano, de tudo. O João tá mostrando aqui o guarda-roupa, a gente tenta abrir aqui pra ver como tá a situação por dentro, mas não dá, a porta, ela enxona, a gente não consegue abrir. A gente vê que são móveis novos, né? A casa era toda mobiliada, tudo prontinho. Olha só, aqui dentro da escrivaninha também, a Dona Marta tá mostrando, olha só a situação. Não sobrou nada, né? Produto de higiene, alimentação, móveis. Então quem puder ajudar essa família, a gente vai passar o número direitinho, né? Porque elas estão bastante emocionadas aqui, a gente entende completamente toda essa emoção. A gente até se emociona junto, né, Manu? Então mais tarde a gente vai passar o número certinho aqui do Pix pra poder, quem puder, ajudar essa família da forma que puder. Como ela falou aqui, não precisa nem ser uma questão material, um abraço, já um conforto pra essa família que tá passando por isso, Manu. Mas se você tem um móvel, tem algo ali, um dinheirinho, qualquer valor, pode passar porque vai ser bem-vinda, viu? A gente viu que a casa, ela tá praticamente vazia. Aqui na parte da cozinha, olha só, tudo revirado, porque elas tentaram fazer a limpeza aqui da forma que deu, os vizinhos tentaram ajudar também. Toda hora a gente tá aqui, chega um vizinho preocupado com a situação da família que mora aqui já há bastante tempo, né? Olha só a tristeza, Manu. Todos os utensílios ali, né, da cozinha, tudo revirado. Essa daqui, olha só, inclusive foi a geladeira que caiu aqui, né, e ficou boiando o risco de choque elétrico, por isso a dona Marta também saiu correndo aqui com medo de ser atingida por um choque elétrico. Então, uma situação muito triste, muito lamentável. Daqui a pouco a gente volta, então, trazendo mais informações e o número do Pix certinho pra quem puder ajudar essa família, Manu. Ô, Paty, a gente consegue ver aí, né, nessa imagem, o desespero da família. A gente percebe, inclusive, assim, que lavaram o chão, né? Mas aí agora tem que lavar tudo de novo, porque vai começar a lavar armário, vai começar a lavar parede, aquela cama. A gente viu que a parte de baixo da cama, toda danificada, né, toda suja. E aí depois é contabilizar o prejuízo no sentido de, graças a Deus, a estrutura da casa parece que não foi comprometida. Mas aí é eletrodoméstico que queima, se a geladeira queimou, se uma televisão queimou. A gente viu ali em cima, né, da pia um monte de eletrodomésticos, esses utensílios de cozinha menores, mas que provavelmente queimaram também. E o que não queimou não vai funcionar, porque vai ter barro ali, preso ali dentro. Então, assim, de fato, a gente, eu falo sempre isso, né, às vezes é gostoso aquela chuvinha, a gente tá dentro de casa, né? Quando a gente tá em casa, na segurança do lar, com a família toda protegida, é gostoso. Agora, imagina você tá ali naquela segurança da sua casa, né, aquela chuvinha caindo, e de repente a água começa a entrar na casa. E você não sabe o que fazer, porque não tem o que fazer, gente, né? Você tenta conter a água, a água vai entrando e vai subindo e vai tomando conta de tudo. É desesperador. Olha, essa família precisa, assim, de ajuda, assim como muitas outras também. E a gente vai trazendo aqui, ao longo da edição de Ouro do Gás no Ar, mais um pouquinho dessa situação aí também. Vamos ver na rua, né, se alguma outra casa também ficou danificada desse jeito. E tem que identificar se, de fato, foi uma obra que foi feita ali na rua, né, nas redondezas, que está irregular, esse dono dessa obra tem que ser punido. O responsável por essa obra tem que ser punido. E aí, se você que está nos acompanhando também, né, teve a casa alagada, o comércio alagado, alguma coisa que foi danificada, algum prejuízo provocado pela chuva, manda pra gente, por gentileza, 98222-0016. E aí, se você que está nos acompanhando também, tem que ser punido.